Bem-vindos a uma edição extraordinária de Blizz News, o seu programa de novidades da Blizz Entertainment. E galera, fil... Bem-vindos a uma edição extraordinária de Blizz News, o seu programa de novidades da Blizz Entertainment. E galera, finalmente foi revelada a data de lançamento da nova expansão de World of Warcraft, Dragonflight. Os jogadores vão poder se aventurar, vão poder explorar as Ilhas Dracônicas ainda esse ano, em novembro. E além disso, confirmada, data de lançamento da primeira temporada, Dungeon de Mythica+, e muito mais novidades. Mas galera, antes nós vamos falar sobre um parceiro aqui do canal que é o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos. Como é que ele faz isso? Ele faz uma conexão direta entre o seu computador e o servidor do jogo. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, a gente acaba jogando os nossos MMOs com uma latência, com um pin muito maior que os outros lugares. O jogador brasileiro, ele acha que o problema é a velocidade. Que é só ele aumentar a velocidade, 200, 500, 1 GB de velocidade, que resolve o problema. Só que o nosso problema é a rota, é o caminho da sua casa até o servidor do jogo. Porque o seu provedor vai te dar uma rota toda zoada, que você vai dar voltas pelo mundo e você vai competir com todo mundo que estiver ao seu redor. O NoPing, ele cria um atalho direto da sua casa até o servidor do jogo. E ele acaba com apenas os pacotes e com o desconex. E além de tudo isso, ainda otimila o seu computador para aumentar o seu FPS. Tudo isso num programa só. E agora, com a nova rota exclusiva do Elalink, você tem uma conexão direta lá para a Europa, que reduz a latência. Mais ainda, para os servidores americanos e você consegue jogar nos servidores europeus com uma latência ainda menor que os servidores norte-americanos. E você pode testar o NoPing sem pagar nada por 7 dias e se gostar ainda paga 30% mais barato. O que você tem que fazer? Aqui embaixo tem um link, você vai clicar nesse link, baixar o programa, fazer o cadastro e usar o cupom LOGEMS. Só isso, galera. Galera, para começar, só para deixar claro, nesse vídeo eu vou falar sobre as novidades. O que que a Blitz revelou que a gente não sabia sobre a nova expansão na quinta-feira, beleza? Eu não vou falar a minha opinião se eu acho que a Blitz vai conseguir terminar a expansão ainda esse ano. Eu vou deixar a minha opinião para outro vídeo para separar. Para um vídeo só de informação e um vídeo só de opinião, porque eu sei que tem gente que não gosta, quer saber só a informação, não quer saber o que eu acho. Então, por isso eu vou separar, beleza? Então, nesse vídeo é a informação. Então, vamos logo falar. A Blizzard soltou um vídeo onde ela revelou para a gente que o lançamento, que é a nova expansão de World of Warcraft, Dragonflight, será lançada no dia 28 de novembro. Isso é daqui a dois meses. Quase exatamente dois meses. Dragonflight será lançado no dia 28 de novembro. O que mais que ela divulgou para a gente? Ela também falou sobre a data de lançamento da primeira temporada de Dragonflight. Quando é isso? O lançamento da expansão da primeira temporada não é a mesma coisa? Não. O lançamento é quando abre o conteúdo, abrem as zonas da nova expansão e a gente vai poder ir para as Ilhas Dracônicas, vai poder fazer as quests, vai poder passar de nível, vai poder fazer as danos. A temporada é quando começa a temporada de PVP e a temporada de PVE, de Mythica+, e de Raid. Beleza? São coisas diferentes. Gente, lançamento é quando abre a nova zona, chegam novos mapas, o jogador vai poder se aventurar, vai poder upar. E a temporada é quando começa o PVP e o PVE. Então, dia 28 de novembro, lançamento da expansão. A primeira temporada vai começar no dia 12 de dezembro, mais ou menos, mais ou menos não, exatamente duas semanas depois do lançamento da expansão. No dia 12 de dezembro, nós também teremos a liberação das Raids, da Raid com Normal, Heroic e Mítica. É a primeira vez que a Blizzard vai liberar a nova Raid, todas as dificuldades, menos Look for Group, juntas. Isso é, 12 de dezembro tem a Raid, Vault of the Encarnated, Normal, Heroic e Mítico. Quem compete pelo World of Fantasy vai ter que escolher, eu vou farmar heróico para aumentar o e-level nos personagens ou eu vou direto para a Mítica mais? Vai ser uma escolha, vai ser a primeira vez, é um teste que a Blizzard está fazendo para ver se funciona, se fica legal, se não fica legal, beleza? Então, 12 de dezembro, Raids, Normal, Heroic e Mítica. E o Look for Group? No dia 19 de dezembro, uma semana depois, será liberada a primeira ala, os primeiros bosses, do Vault of the Encarnated no Look for Group. 2 de dezembro, duas semanas depois, a segunda ala. E dia 16 de janeiro, duas semanas depois, a terceira ala. Então, primeira temporada de PvP e PvE de Dragonflight, começa dia 12 de dezembro, com as Raids Normais, Heroic e Mítica, além da temporada de Dungeon de Mítica mais. 19 de dezembro, primeira ala, o Look for Group. 2 de janeiro, segunda ala, o Look for Group. 16 de janeiro, terceira ala. E sobre as Mítica mais, a Blizzard, ela confirmou quais serão as Dungeons de Mítica mais da primeira temporada. Não serão todas as Dungeons de Dragonflight. Vão ser 4 Dungeons de Dragonflight e 4 Dungeons de expansões passadas. Espera aí, Kodex, não entendi. Quer dizer que Dragonflight só tem 4 Dungeons? Não. Dragonflight vem com 8 Dungeons novas no total, ok? Você vai poder fazer essas Dungeons durante o Level, vai poder fazer essas Dungeons no Heróico e vai poder fazer essas Dungeons no Mítico. Agora, na rotação de Mítica mais, só teremos 4 Dungeons novas e 4 Dungeons antigas. E aí, na segunda temporada, vão ter as outras 4 Dungeons novas e 4 outras Dungeons antigas. Deu para entender? Então, cada temporada de Mítica mais serão Dungeons diferentes. É uma nova maneira que a Bíblia está trazendo das Míticas mais. Quais serão as Dungeons da primeira temporada? Nós teremos Rubelife Pools, As Poças da Vida, Rubi, Knockhood Offensive, ou Ofensiva Knockhood, The Azuri Vault, ou o baú do Lazuli, e Algatar Academy. Essas são as 4 Dungeons de Dragonflight e Mítica mais. Além disso, nós teremos House of Velo, Salões do Valor, e Corte das Estrelas, de Legion, Shadow Moon, Burial Grounds, que eu esqueci o nome em português, que é aquela que tem o Ner'zhul, de Warlords of Draenor, e Templo da Serpente Jade, de Mistletho of Pandora. Isso é, primeira temporada, 4 Dungeons de Dragonflight, 2 Dungeons de Legion, 1 Dungeon de Warlords of Draenor, e 1 Dungeon de Mistletho of Pandora. Segunda temporada, vão ser as outras 4 Dungeons de Dragonflight, que não vão ter nessa temporada, e 4 Dungeons de outras expansões, que não são essas. Deu para entender? Então é isso. Além disso, ela também confirmou que o Conjurador, o Draktir, que é a nova raça e a nova classe, ela já vai estar disponível no Pre-Pet. Então, assim que sair o Pre-Pet, os jogadores já vão poder criar o Draktir, já vão poder jogar com a nova classe, o Evoke, ou o Conjurador, lembrando, que a nova raça é o Draktir, a nova classe é o Conjurador. Para você ser Conjurador, você tem que ser Draktir, e o Draktir só pode ser Conjurador. Então é uma coisa só, criou um Draktir, você é Conjurador. Criou um Conjurador, você é um Draktir. O Conjurador já vai estar disponível no Pre-Pet, no Pre-Pet você cria o seu Draktir, você já joga com ele, para assim que lançar a expansão dia 28 de dezembro, você já vai estar preparado para jogar em Dragonflight. Quando que vai sair o Pre-Pet? Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, na quinta-feira, ela não confirmou a data do Pre-Pet. Normalmente o Pre-Pet, ele vem um mês ou três semanas antes da expansão. O que isso quer dizer? Se a expansão vai ser lançada dia 28 de novembro, o Pre-Pet, ele deve ser lançado no dia 31 de outubro, ou no pior hipótese, no dia 7 de novembro. 31 de outubro ou 7 de novembro. De vez em quando, ela tem colocado o Pre-Pet em duas semanas, eu acho muito curto, mas pode ser. Então, entre 31 de outubro e 14 de novembro, deve sair o Pre-Pet. O que vem no Pre-Pet? O Pre-Pet já vem as novidades. Já vai vir a nova Árvore de Talentos, vai vir a nova Interface, vai vir a nova Classe, a nova Raça, mas não vem a Dungeon, não vem a Zona, a Ilha Dracônica, mas já vem todos os sistemas. Novo sistema de trilha de Talentos, os novos Talentos das Classes, a nova Classe e a nova Raça, o Conjurador, para os jogadores já irem jogando, já irem se acostumando. E, além disso, ela confirmou também a volta do buff do Vento da Sabedoria. O que é isso? É aquele buff que o jogador ganha 50% a mais XP. Esse buff vai ser só para o Retail, beleza? Não é para o Clássico. O buff vai voltar no dia 4 de outubro, não foi confirmado até quando ele vai ficar. Vai ficar até o Pre-Pet, vai ficar até o lançamento da expansão, não foi confirmado. Mas, a partir do dia 4 de outubro, os jogadores vão ganhar 50% a mais XP em matando mobs e fazendo objetivos do level 10 ao level 59. 10 a 59, você vai ganhar 50% a mais XP. É uma chance que a Blitz te dá de você erupar os seus outs para poder jogar Dragonflight. Galera, é isso. Nova expansão dia 28 de novembro. E, como eu falei, no próximo vídeo, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que a Blitz vai conseguir terminar a expansão até daqui a dois meses. Infelizmente, eu acho que ela não vai conseguir fazer tudo que é preciso, mas também não acredito que vai vir tão problemático como foi Shadowlands e como foi BFA, mas isso eu guardo no próximo vídeo. Tá bom, galera? Pra terminar, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês ficaram empolgados agora que vocês sabem a data de lançamento da expansão? Vocês ficaram mais empolgados, menos empolgados? Vocês acham que é uma boa data, eles têm que lançar agora, não têm que lançar agora? Ela tinha que esperar mais um pouquinho pra deixar os jogadores jogarem em Raffling Kings? Acho que não. O que vocês acham da data de lançamento de Dragonflight? Ficaram empolgados, ficaram empolgados? O que vocês gostaram que vocês não gostaram? Gostaram que agora a Mythica mais vai ter danos nas expansões passadas? Acho que não, tinham que ser só as danos novas, porque não aguento mais fazer essas danos nas expansões passadas. Achei legal pra trazer de volta as danos antigas, as danos boas. O que vocês acham da próxima expansão da data de lançamento da primeira temporada? Escreva aqui embaixo, deixe um comentário porque a sua opinião é mais importante aqui no canal. Deixe como dar assistido aqui embaixo, surpreendimentos para o assunto do Codex. Muito obrigado por assistir.